Ainda gosto dela, eu não sei porque essa doida me malbrata Me fala besteira demais, diz que eu sou da bebedeira e não falho nada Fora de graça, vem cá, deixa o papai te botar de faca, de faca Depois que a loja lá fica mais linda e safada, sabe me contrariar Mas a frase é uma poesia, nunca duvido pra te deixar boba Pula, pula, trepa, 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 multa por cima da rola E tapa, tu taca, tabaca, garota, tapa, tu taca, tabaca, garota Pula, pula, trepa, trepa, multa por cima da rola É só um momento, que momento, é, hoje eu te tato dentro Eu cresço aqui, eu procedi, meu tempo, a primacetamento E vem beber, ser feliz, vem beber, meu índice Hoje tudo é com o brancão de elite, se quer até ter uma mentira É só um momento, que momento, é, hoje eu te tato dentro Eu cresço aqui, eu procedi, meu tempo, a primacetamento E vem beber, ser feliz, vem beber, meu índice Hoje tudo é com o brancão de elite, se quer até ter uma mentira Ainda gosto dela, eu não sei por que essa doida me malgrata Me fala besteira demais, diz que eu sou da bebedeira e não falho nada Fora de graça, vem cá, deixa o papai te botar devagar, devagar Depois que a lope ela fica mais linda e safada, sabe me contrariar A cada frase é uma poesia, nunca duvido pra te deixar boba Pula, pula, trepa, trepa, multa por cima da rola Taca, tu taca, tabaca, garota, tapa, tu taca, tabaca, garota Pula, pula, trepa, trepa, multa por cima da rola É só um momento, que momento, é, hoje eu te tá acudendo Não, eu queria saber pros ídios e me dê o próprio macetamento E vem beber, ser feliz, vem beber meu índice Hoje tudo a culpa é tão gelinho, se quer até ter aumentado É só um momento, que momento é, hoje a gente tá acudendo Não, eu queria saber pros ídios e me dê o próprio macetamento E vem beber, ser feliz, vem beber meu índice Hoje tudo a culpa é tão gelinho, se quer até ter aumentado E vem beber, ser feliz